Pega lá e pega o caminho de casa, viu? Pega o caminho de casa Bem-vindo a Lusiane do Goiás Lusiane do Goiás Aqui só falta umas três cidadinhas pra chegar na minha Falta umas três cidadinhas Viennop, Arizona Outra cidade de Cionove E eleição, o povo tá voltando É, 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 é É, 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 é O que é isso aqui mesmo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falou então, brigadão A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Lusiania Leva a mala E aí 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 Ainda estamos chegando ao final Como é que o tempo muda né rapaz, estava um calor lá no Maranhão, aqui estava gelado já A gente não é frio, desde que eu estou dentro de Brasília, dei um subesquim, um subesquim de nada esfriou O tempo gelado, vocês viram, estava morrendo de tomar banho lá no Maranhão, lá no Codó Só estava morrendo de tomar banho, um mínimo, uns 30 banhos por dia lá e não ficava bom não, pai, que calor é violento Aqui acabou luzendo e agora aqui é a saída para a Caldas Nova, aqui é a minha cidade lá, meio do Rio Chegando o trevo ali, chegar em casa, Deus quiser, lá para a Tui Jô estou em casa Tui Jô, ela teve um pouquinho Vou parar no meio do Caimão, não sai Aqui vai para a Goiânia, para o Rio, Caldas Nova Vai embora Vai embora Aqui eu estou em casa Tô em sala de casa Próxima Este pulso vai tudo para Caldas Nova, ó C Vai da Nova, Goiânia Obrigado.